Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colute de volta com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E galera, estamos aqui com The Witcher 3 para mais uma missão e uma área secreta. E essa aqui galera, eu considero que talvez seja a missão e a área mais secreta de The Witcher 3. Porque realmente quando eu encontrei essa área pela primeira vez, foi muito na sorte. E até hoje eu não encontrei outro método de você chegar até ela, a não ser procurando mesmo e tendo ali um pouco de sorte nas áreas de Novi Grade. Eu já trouxe a localização desse local aqui há muito tempo atrás, há 4 anos atrás no canal. Então, creio eu que muitos de vocês não conhecem e nunca viram esse vídeo. Então, não sabem da localização dessa missão e dessa área. Porque realmente pessoal, é algo bem escondido, bem secreto. Eu vou deixar aí a localização certinha para vocês no vídeo. Mas pessoal, essa missão se chama Um Tomo Sepultado. Como eu falei, eu nunca encontrei um método de você ativar essa missão, a não ser chegando até ela. Então, realmente é muito complicado, pode ser que tenha outro método de você iniciar ela. Só que até hoje eu só consegui iniciá-la chegando até o local. Então, se você souber um método diferente, comenta aí nos comentários, por favor. Mas enfim pessoal, chegando nessa área do vídeo que vocês estão vendo aí, vocês vão encontrar um NPC que está olhando ali meio que um caixão, meio que uma tumba. E ele quer encontrar um pergaminho, ele disse que tem um pergaminho ali dentro. Você, obviamente, sempre vai ter a opção de ajudá-lo ou não. E ajudando, você vai começar a investigar o que está dentro desse caixão. E você vai abrir e vai ter um ser humano ali deitado, um cara que está simplesmente dormindo. E ele pede para você deixá-lo em paz e fechar aquilo. Obviamente o Geralt vai achar muito estranho, por que um ser humano está dormindo naquele local? E ele, obviamente, já vai começar ali a ligar os pontos e ver que não é um ser humano comum. É, de fato, um monstro. E, obviamente, ele já tem ali alguma ideia do que seja. E na segunda vez que ele abre, esse ser humano se revela como um vampiro. E aí, obviamente, tem um combate entre o Geralt e esse monstro. Você mata ele facilmente, obviamente, dependendo do seu nível. Eu acho que ele é nível 11, se não me falha a memória. Não é um combate tão difícil assim. Só que matando ele, você não consegue ter acesso ao pergaminho. Porque, obviamente, o NPC precisava de informações do local desse pergaminho. E quem poderia saber era esse vampiro. Eu não sei se tem como você encontrar, de fato, esse pergaminho. Eu acho que não. Então, realmente, pode ser que tenha algum outro desfecho nessa missão que leve até esse tal pergaminho. Mas eu acho que não tem, cara. Então, se você souber também, comenta aí embaixo. E, pessoal, uma curiosidade bacana é que esse vampiro é o vampiro que aparece em um dos trailers de The Witcher 3. E muitas pessoas sempre perguntam e me perguntavam antigamente, com o loot, mas o vampiro do trailer, cadê ele, cara? Ele aparece lá e a gente nunca viu ele no jogo. Então, pessoal, tá aí. É esse bendito vampiro que aparece no trailer. É uma curiosidade bacana porque não é um inimigo tão fácil de você encontrar. Como eu falei anteriormente, pra mim, talvez seja a missão mais escondida do jogo, cara. Porque você tem que descer em 9 grade e achar parede, quebrar com ar, de andar em corredor, encontrar o NPC. Não é uma missão que tem um acesso tão fácil. Então, obviamente, vou deixar a localização pra vocês. Mas, realmente, é uma curiosidade bacana. É uma missão legal porque eu, pelo menos, gosto desses combates contra vampiros. Eu acho que são monstros divertidíssimos de você enfrentar e você ver. Então, quando eu vejo um vampiro desse, eu fico bem bacana de enfrentar. Muita gente tá achando que poderia ser um vampiro superior e tal. Mas, não, pessoal, é somente um vampiro comum mesmo que tava ali em 9 grade, né? É, obviamente, tomando o sangue do pessoal. E ele descia ali no seu caixão, enfim, pra descansar e repor as suas energias durante o dia. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Essa aqui aí é mais uma missão. É mais um desfecho diferente de The Witcher 3. Comenta aí embaixo se você souber de alguma missão secreta, de algum desfecho diferente. Alguma coisa que seja curiosa sobre The Witcher 3 que eu não trouxe pro canal até hoje. Comenta aí, pessoal. Vocês me ajudam bastante com esse tipo de comentário. É algo bem bacana, me ajudando a produção dessa nova série. Então, conto muito com o apoio de vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E sia.